Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo o meu canal. Se este vídeo de for útil, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Bom, neste vídeo eu vou demonstrar a relação fundamental da trigonometria. Por que que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1? Essa relação é fácil de ser estabelecida, através do estudo do ciclo trigonométrico, de uma forma muito simples. A função cosseno, ela tem um limite de 1 e de menos 1. A função seno também possui um limite de 1 e de menos 1. Ao escolher um dos quadrantes dentro do círculo e traçar nele um triângulo com um ângulo qualquer, nós podemos dizer que sua hipotenusa vai ser igual ao comprimento do raio, que será 1, devido ao limite das funções, tanto com seno quanto com seno. E ao aplicar Pitágoras a este triângulo, nós podemos dizer que a hipotenusa deste triângulo, que é A vezes C, vai ser igual ao quê? Ao cateto oposto deste triângulo, A vezes B, mais o cateto adjacente deste triângulo, C vezes B. Repare que tanto o cateto adjacente quanto o cateto oposto são em relação ao ângulo dentro do triângulo. Bom, através dessa relação também, nós podemos dizer que o seno de um ângulo qualquer é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa deste ângulo. Portanto, o seno ao quadrado de um ângulo qualquer vai ser o quê? O cateto oposto ao quadrado, dividido pela hipotenusa ao quadrado. O mesmo vale para o cosseno de um ângulo qualquer. Com isso em mãos, nós podemos fazer o quê? Aplicar o princípio da igualdade, no qual, Se você divide ou multiplica todos os valores de uma equação por um mesmo valor, você não altera nada. A igualdade se mantém. Portanto, se eu dividir o cateto oposto ao quadrado, mais a cateto adjacente ao quadrado e a hipotenusa ao quadrado, pela hipotenusa ao quadrado, nós vamos ter que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Porque o valor da hipotenusa é 1. 1 dividido por 1, o cateto oposto ao quadrado sobre a hipotenusa ao quadrado é o seno ao quadrado. O mesmo aqui, a relação vale para o cosseno. Portanto, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1.